Acelera, acelera, agora é a parte mais doida e mais mentirosa da missão O filho do Chuck Norris está em ação agora, galera, ó Vambora, maluco, vambora Falou ele que falou, era o porro Beleza, vamos lá Vai, AJ, vai, AJ Vamos abrir um link, seu Chuck, galera Agora a gente tá voando atrás de... Nossa, o 45 já era Ó, gente Eita, hein Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera Para mais um episódio aí da nossa série, mano E hoje a gente vai tá realizando uma missão, galera E do modo campanha, né, do modo história O último episódio foi no online aí com o Lucas Se você não viu, confere lá que tá top, mano Junto com o canal do Lucas aí na descrição, beleza? E hoje o que é que tem pra gente fazer de diferente aqui? Diferente não, né, mano? Pra continuar a história Deixa eu olhar aqui, galera Aqui, ó, tem essa missão do Willis, né? Apareceu agora esse W aí no mapa Para a gente tá fazendo Então bora marcar Ah, tem cara aqui Bora marcar e bora ir pra lá, né, mano? Desde já eu já... Eita Já conto com o like de vocês aí Você que tá assistindo, deixe seu like E se inscreve aí no canal Para não perder os próximos vídeos, mano Aqui tem um baú, ó Vamos empilhar esse baú Pra juntar uma nota Vamos subir aqui Eita Será que eu não vou conseguir subir por aqui, não, mano? Tá Miseria Isso porque tem uma escada aqui, hein, galera Imagina se não tiver Ah Cadê a escada, cara? Aqui, ó Pedindo socorro Porque tem ratéis atacando, galera Esse tipo de missão, assim, igual É... Pra libertar repém Pra... Eita Ai, ai, ai Dois tiros E aí o bicho não morreu A doze do jogo falhou Morre, diabo Caraca, moleque Olha aqui É, já começamos bem, né, galera? Tá a onça aqui Caraca, velho É a sorte é que eu treinei com o Serjão Berranteiro Matador de onça pintada Porque na hora que o Playboy Vê uma onça no meio do mato Que ela dá um É perigoso Deixa pra lá Beleza, galera Vamos lá Tá a trezentos metros daqui, mano Essa doze aqui Que o Jorginho me emprestou É pra ser um tiro, cara Ela mata um rinoceronte com um tiro Eu não sei por que Que aquela onça não morreu com Com um tiro Onça, leopardo Sei lá Que que é aquilo Tem que ir me matar Descer deslizando nessa pedra Oi Vou pegar a metralhadora, galera Aqui Pelo jeito é inimigo É vento de karma Refém Tá com refém Tá com refém, galera Vai matar o refém Eita Águia Toma, filha da mãe Aí, ó Conseguimos salvar o refém, galera Um carinha ali do caminho dourado Morreu, mano Deixa eu desamarrar aqui o refém Vou filhar esse cara aqui, ó Essa foi o foco Obrigado Como é que essa mulher Tá dando tiro pro alto aí, gente? A mulher é doida Ah, é na águia Aí, a águia Tá vindo de novo Eita Caraca, moleque Da onde tá vindo esse laser? Socorro Socorro Tem alguém com laser, mano Tá vindo Ah, é inimigo, galera É inimigo Olha ali, ó Deixa eu pegar a besta automática Já era Cadê o outro cara que tava com a sniper? Nossa, esse daí tem uma mira bruta, tá? Eu acho que eles são lá em cima, galera, ó Não, lá não tem ninguém, não Mas beleza, então Então bora lá pra missão do Willis Sei lá como que fala o nome dele Ah, mulher Porque aí um tempão você não me falou nada Agora eu não vou voltar aí, não Caraca, moleque Já começamos o dia agitado já, galera Cheio de problemas pra gente tá resolvendo Caçadores de Xanatá Localização descoberta Ei, J. Kale Sim? Filho de Mohangad Fundador do Caminho Dourado assassinado Criado pela mãe nos Estados Unidos De volta a Knaf para atender seu último pedido Quem tá falando? Vai descobrir depois que me ajudaram a pousar o meu avião no aeroporto E por que que eu faria isso? Você entrou nisso para defender o bem e destruir o mal Não para fazer perguntas Quanto mais cedo me ajudar Mais cedo poderá voltar a defender as leis Te licite uma defesa em território estrangeiro Além disso, tenho dados pra você Alô? O cara é folgado, né? Deu uma tirada em mim Ótimo Liberte o ilis Ponto de checagem alcançado É... Infiltre-se no aeroporto Tá 500 metros... Olha aqui, cara O tigre Mataram o tigre aqui, tadinho Matando os animais à toa Então vamos embora, né, galera? A gente tem que se infiltrar lá no aeroporto Ai, meu Deus Olha ali o que que tá ali, galera Olha ali, ó Vai Vem Falei que tem que essa 12 do Xerjão É... É um tiro só, mano Xerjão nada A 12 é do Jorgin O Jorgin Me empresta a 12 Pra mim fazer um barulho Caraca Eu tô escutando tiros por aqui, mano Só que eu não vou ajudar ninguém, não Eu queria, galera Comprar uma sniper, mano Com aqueles vendedores ambulantes Que ficam passando por aqui Porque olha aqui Eu tô com RPG Mas não tem uma sniper Qual foi, malucão? Empresta seu carro? Você não vai usar ele mesmo? Vamos dar uma ré aqui, galera Ai, a águia pegou o cara, mano Os caras ficam no meio aí de Kirat Desarmados Esses caras é... Opa, nem sei onde eu tenho que ir Aqui, ó Vambora, galera Dá pra fazer um carro vlog aí, galera, ó O jeito que eles dirigem aqui é... Ah, ele é aqui, olha aqui, olha aqui Que beleza Tadinho, né? No meio da rua mostrando O jeito que eles dirigem aqui, galera Eu acho mais real que no GTA V, entendeu? O jeito aí Ah lá, a física, tudo mais Eita Ah, alguém me viu Agora a gente vira à esquerda Essa música que é chata pra caramba, velho Ninguém aguenta essa música Pelo amor de Deus Aqui, ó Espera aí, tiozão Não corre não Tô precisando do senhor Corre não, misera Cadê, cadê? Comprar e personalizar Armas Armas É aqui, ó Essa é a minha sniper, mano Coloca ela no lugar do RPG Que eu creio que eu vou Usar mais a sniper Do que o RPG, né? É só isso, né? Falou, tiozão Galera, eu vou dar um corte aqui Quando a gente estiver chegando lá no aeroporto, mano Que eu odeio aquela música ali Quando a gente estiver chegando lá no aeroporto Eu volto, beleza? Eita, tem alguém sendo atacado por animal aqui, ó Espera aí, ó Cadê? Cadê? Cadê o animal? Ah, era o javali que estava atacando eles, galera Mas, beleza Assim que eu chegar lá no aeroporto Eu volto Ok, galera? Aí, galera Estamos chegando aqui no aeroporto, ó É aqui Eu creio que é aqui mesmo Ah lá, mano, ó Eu sabia Por isso que eu peguei sniper, galera Tô lembrando dessa missão Tá cheio de pessoas aí do exército real, mano Tô no aeroporto Bom, passei voando mais cedo e vi franco-estradores Acabe com eles E lembrem Temos um inimigo em comum Matar homens que pagam Tornará mais fácil dominar o aeroporto Para os seus companheiros do caminho dourado Certo Mais uma coisa Você não pode chamar atenção Tem que ser um sapatinho Sem elastro Não seja visto Ponto Tem uma reunião com o comandante estacionado no campo de ponto E não quero que ele saiba que tem um asamanga Quando terminar Me ligue Tenho que matar os franco-estradores, galera Só que eu não posso deixar Ninguém me descobrir E eu sabia que a sniper ia ser útil Aqui, mano Aqui, aqui a gente só Aqueles ali já eram Passou um laser aqui agora, mano São seis franco-estradores Que eles já acharam um corpo Não, não Eu escutei um barulho Parecendo quando eles fazem O que eles fazem é Quando eles encontram Os corpos, mano Aqui, ó Vou ficar aqui Olha um cara ali, ó Ele dali já era Fica quieto, piranha Ah, vagabundo Tá na mira aqui, galera Aqui, ele não vai escapar, não Ele não para Fica quieta Já era, galera Eu sou péssimo na sniper, tá, galera Antes que vocês começam aí Nossa, você tá lenta demais Ali, tem um cara ali, mano É um franco-estrador, galera Eu vou aproveitar pra marcar os outros Indivíduos que estão aqui Eu vou deixar aquele cara ir pra um lugar melhor Onde eu mate ele E não precise de eu ir lá Esconder o corpo dele, né, galera E eu sei que tem alarmes aqui também Tem alarmes, entendeu Por isso que eu não quero Deixar eles saberem que eu matei alguém Eita, o laser tá passando aqui, moleque Pra eles não ativarem os alarmes, né Dispararem os alarmes Só esperar esse vadio parar aqui Porra, na hora que eu ia atirar O cara respirou Morre, Edi, mano Toma Não respira não, meu jovem Não precisa ter respirado Aí, galera Faltam três franco-atiradores Agora eu tenho que dar um jeito de encontrá-los Eu vou passar para o outro lado do aeroporto Vou passar por aqui, mano Eu acho que nem tem como a gente pegar helicópteros assim No Far Cry Deixa eu pegar a vista automática aqui Caso apareça alguém A gente vai ter a vista, né Aqui, ó Por aqui a gente consegue passar por outro lado, galera Tem colete aqui, mano Boa Só que aqui é devagarzinho, né, mano Só na maciota Por causa do túnel, ó Galera, não se esqueça Se você estiver gostando Deixe o like aí Deixe nos comentários também Porque Galera, eu tô com uma dúvida É... Eu gosto... Cara, eu sou muito fã de Dragon Ball Tô muito fã de Dragon Ball E não vem falar comigo que Naruto é melhor que Dragon Ball Que eu vou te xingar Tô brincando, galera Mas eu sou muito fã de Dragon Ball E eu tô... Ah, é... Esse mês vai sair o Dragon Ball Xenoverse agora O 2, mano Eu zerei o 1, entendeu Só que foi antes de eu criar o canal Que eu zerei o 1 Aí deixem nos comentários Se vocês vão querer gameplay aqui Vão querer série de Dragon Ball Xenoverse aí No canal, galera Beleza? Se eu ver... É... Hashtag Dragon Ball, mano Eu vou trazer Aí, galera Aqui é o local onde a gente tá Já dá pra pegar os outros 3 francotiradores que faltam, mano Vou pegar aqui a Sniper Olha o helicóptero aqui, ó Era com esse helicóptero que eu tentei andar uma vez Não tem como Ah, o cara tá atrás da parede Opa, esse daqui a gente tem uma visão boa, hein, galera Esse daqui a gente tem uma visão boa, hein Vamos passar aqui Ele tá com um binóculo, cara Já era pra ele, galera Aquele franco atirador ali Já era, mano Vamos subir aqui Essa missão é um pouco chatinha, galera Mas ela é da hora, cara Eu gosto dela A única parte chata dela É que você não pode ser descoberto aqui nesse início Entendeu? Avião O bom que você escuta barulho de aviões aqui Mas não tem nenhum Quer carregar a minha Sniper? Aqui a arma dele Vou pilhar esse cara, mano Olha lá o outro franco atirador, galera Olha lá onde ele está, mano Esse daqui eu acho que eu consigo derrubar ele Só que ele tem que sair de trás daquele Da madeira Olha lá, já era pra ele, galera Só headshot, mano Só headshot E ali está o outro E o último franco atirador, galera Entendeu? Ali está o último franco atirador Deixa eu redar um pouco aqui pra trás Já era, mano Aí, ó Ponto de checagem alcançado Eu eliminei os franco atiradores Bom trabalho Estou me aproximando para pousar Vá para a torre e me ligue quando estiver lá Ah, tem uma Sniper aqui Só que ela não tem silenciador, mano Chega até a torre de controle É aqui, né? Fique aí e me dê cobertura Preciso resolver uma coisinha rápida Antes da gente conversar Se a coisa ficar feia na reunião Eu te dou um sinal Nossa, esse piloto aí é foda, hein? Reganomics Comece a atirar E não pare até eliminar todos os bandidos Reganomics Tá bem Vou marcar todo mundo aqui, galera Todo mundo que eu tenho visão Mantenha esse canal aberto Mas fica quieto Não quero distrações Esse cara é meio assustado Ok? Saquei Ok, aí vamos nós Opa, tinha um cara ali Eu nem vi O cara que ele vai conversar Certeza que é aquele maluco Que tá com Estou com as coisas bem aqui Com o triângulozinho lá De amarelo, galera O que foi agora? Entendeu? Eu disse mudança de planos Ilma quer que eu te prenda Tá me zoando? Você não pode fazer isso Temos um acordo Você e seu avião Não vão pra lugar nenhum Vou te levar pra Ilma Vamos tentar fazer um acordo Ok? Não tem acordo nenhum Pra fazer aqui, amigo De onde eu venho? Um acordo é um acordo Você não pode mudar as coisas É anti-americano Tive o suficiente disso Você já ouviu falar das Reganomics? Foi uma política sólida Que garantiu o futuro fiscal Dos Estados Unidos Ilma disse pra te prender Ele falou, galera Ele falou o Reganomics Toma, filho da mãe Sai daí, cara Sai daí, sai daí Sai daí Porra, galera Eu esqueci de desativar os alarmes Vai, eu tenho que ir lá salvar o cara Bora, 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 galera Toma, filha da mãe Toma, filha da mãe Toma, filha da mãe Toma, filha da mãe Toma, 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 toma Caraca, galera Tem muita gente aqui Eu tô com medo, entendeu? Ali, ó Toma, vacilão Estão exposto no sul Acabe com eles Caraca, moleque Cala a boca, maluco Eu também tô ocupado Eu não tô à toa aqui, não Ali, ó Tem uns caras aqui, galera Vem, vacilão Vem Isso Toma, trouxa Eu vou desativar os alarmes aqui, galera Caraca Eu tô te protegendo, filho da mãe Caraca Taquei a bomba ali à toa, velho Ninguém passou ali Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, cara? Aqui, ó Toma, vacilão Vou pegar minha bomba que eu taquei Caraca, está descendo da montanha Tá descendo da onde? Aqui, ó Tá ferro, velho Era esse tipo de missão que eu precisava do Lucas Ah, ótimo Ele tem um helicóptero Que? Ah, fala sério Agora eu tenho um RPG aí a servir, galera Eu vou ficar no lugar que eu posso me cobrir aqui do helicóptero Cadê, mano? Cadê os caras? Toma o que ele dá, mano Nossa Esse cara é um otário Me deixou aqui sozinho Vem Toma, cutão O cara me deixou aqui sozinho junto desse helicóptero Cadê o cara? Tem um cara aqui, ó Toma Nossa, olha o tiro pegando, galera Ah, o cara tá lá em cima, esse safado Nossa, de onde tá vindo esse tiro? Eu vou morrer, eu vou morrer, galera Caraca, moleque O cara tá aqui em cima de mim, ó E o helicóptero tá ali Toma, safado Ah, o que? Minha bala acabou? Mentira Ah, sério Toma, filha da mãe Deixa eu pegar a munição deles aqui, galera Cadê esse helicóptero, velho? Eu tenho bala também Caraca, moleque Pra onde que eu vou agora Eu precisava de uma arma de tipo de um RPG, galera Caraca, cura, 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 cura Vou correr, galera Vai, 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 vai Nossa Aqui deve ter alguma coisa aqui, ó Nossa, o tiro tá pegando aqui dentro, mano Não tem nada, cara Lança granadas Alguma coisa assim Tem munição de RPG aqui Só que eu não tenho RPG Caraca, velho Olha o tiro, galera Tá sem bala essa arma, velho Tá sem bala Oi Mano do céu Como que eu vou derrubar esse helicóptero? Aqui, ó Boa, garoto Era isso que eu precisava Ah, filha da puta Agora você vem cá Errei, galera Agora eu tenho RPG Só que agora Quem tá errando os tiros sou eu Toma Nossa, velho Esse helicóptero O piloto dele é muito Muito violento Ah, eu vou morrer Oi Caraca, velho Já errei dois tiros de RPG nele, galera Deixa eu me curar aqui Porque tá difícil, mano Tá muito difícil Ah Tem que arrumar um ponto estratégico Pra mim acertar ele, cara Aqui, ó Acho que aqui dá Vai, vai Sobe Sobe Só que eu vou ficar exposto, né, galera Vai, vai, vai Corre ele pra trás Corre ele pra trás Subi Vem cá, vem cá, filha da mãe Vem cá, vem cá Galera, eu não posso errar, cara Isso, rapaz Isso, rapaz Parece que nossa festinha não passou despercebida A chuva tá caindo um pouco forte demais pro meu gosto Estou procurando comer tudo Ai, que isso E que que eles estão atirando? Estão atirando de mordeiro Ah, mentira Que eles têm mordeiro Meu Deus do céu Que missão difícil Eu não vou conseguir passar essa missão Nossa Olha o atirador Caraca Eu vou deixar eles se suicidarem aí com o mordeiro Toma, filha da mãe Você vai morrer aqui Tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui em cima, galera Aí, ó Isso, vem, vem, vem Filha da mãe Vem Toma, filha da puta Toma Galera, só no Na besta automática aqui, hein, galera Toma, viado Nossa Cara, cadê esse atirador, velho? Toma, viado Toma, tuzão Quase que ele me matou, mano Meu sangue foi no vermelho Caraca Eu vou subir, eu vou subir, galera Porque Sobe, 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 viado Sobe na escada Galera, essa missão, mano Nossa, ela é muito top, velho É uma das mais tops que tem Só que é meio difícil, né A pelona pra caramba Toma, filha da puta Toma, você também Nossa, olha lá Nossa, olha lá Me vira Errei, galera Errei Caraca, moleque Cadê o outro? O outro vai aparecer ali também Nossa, velho Mais gente Toma, praga Cadê, galera? Eu não sei onde estão os outros, não, velho Eu precisava de munição Eu não tenho mais Ai, tá O que que eu fiz? Isso aí, perde sangue mesmo, imbecil Cara, eu quero Não é possível que nenhum lugar aqui tenha um baú de munição, velho Porque minha metralhadora, eu joguei ela por aqui, galera Sim, aquela aqui, ó Deixa eu pegar esse trem velho deles aqui E tacar ele e pegar minha metralhadora Aí, agora minha metralhadora tem um pouco de balas agora, galera Pegar a bicha automática Tem um cara aqui, mano Eita, eita Já era, galera Ponto de checagem alcançado Cadê o maluco? Nossa, deixa eu ir lá ver esse cara Eu vou matar ele, tá doido? Vinte e cinco anos e eu ainda não entendo se esse cheiro é por falta de saneamento ou só por falta de esperança Não tô sentindo nada Não estava mais aguentando aquele fingimento E você, quem é? Olha só pra você É um americano por dentro e útil no exterior Você é um perfeito lobo em pele de cordeiro Muito melhor que aquele babaca da Sokal De quem tive que cuidar na minha última operação Mas vocês dois são patriotas Do tipo que coloca a mão no peito Quando ouve o hino durante um jogo No dia da declaração da independência Útil no exterior? Trabalho pro Langley A gente Willis Huntley Langley Ou seja Cia Tudo que você necessita saber sobre quem matou seu pai está naquele arquivo Que arquivo? O que está no avião está prestes a decolar Ah, merda Filho da mãe, né? Vai precisar disso aqui Vai, corre, 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 maluco Dei um pegar, eu acho que é um 4 e 5 Isso, garoto Vai, sobe, viado Acelera, acelera Agora é a parte mais doida e mais mentirosa da missão O filho do Chuck Norris está em ação agora, galera Vamos embora, maluco Vamos embora Falou ele, falou o aeroporto Beleza, vamos lá Vai, AJ, vai, AJ Vamos abrir o Iksuch aqui, galera Agora a gente está voando atrás de... Nossa, o 4 e 5 já era Ó, a gente... Eita, hein? Beleza Beleza Agora a gente só arrumou o lugar aqui pra gente estar pousando Ó, de paraquedas até pra... Ali, aquela casa ali, ó Aí, garoto Só pousar agora Que porra é essa? AJ, imagina que tu tem o arquivo É, e ele não diz porra nenhuma Liberte o Ilyss, galera Missão completa Seu pessoal? O caminho dourado está fazendo o tipo errado de batalha Vem aqui para ensiná-los como é que se faz Primeiro passo Dê um aeroporto a eles Segundo passo Recrute o serviço de AJ e Gale Esse seria você Vem, me veja quando estiver pronto Ah, e não comente sobre o nosso esqueminha com o caminho dourado Eles não fazem parte de quem precisa saber Com sua licença, preciso dar uma cagada Peço desculpas pelo linguajar Beleza, vai lá dar sua cagada Beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado Mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu Não se esqueçam de estar deixando o like, galera Mano, até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!